O curso de Direito da Unimes promoveu de 13 a 17 de agosto a Semana Jurídica com diversos temas e várias palestras. Um dos temas mais debatidos foram as fake news. Acompanhe agora detalhes desse evento. A ideia é justamente os alunos, os alunos que têm esse poder de influenciar as pessoas. Eles são as pessoas que influenciam e nós vamos alertá-los para o perigo das notícias falsas, que é a fake news. Existem diversas formas, existem pessoas que ganham dinheiro com a fake news, que eles utilizam de sites clonados para noticiar, passar informações erradas e provocar o clique. Então o objetivo dessa palestra é justamente isso, é sensibilizar o aluno. Nós vamos mostrar o risco que existe da informação incorreta. Nós já tivemos, inclusive, na nossa região uma morte de uma inocente, que ela foi linchada. Na Índia nós tivemos vários casos. Nós temos artistas, autoridades, pessoas que têm a sua imagem manchada por N motivos. Alguns motivos pessoais, outros financeiros e uma série de problemas. Então o aluno, que é esse agente multiplicador, ele vai entender como é que funciona. Existem agências de checagem, onde jornalistas profissionais fazem essa verificação. E tem os sites. Nós temos o Google Acadêmico, nós temos o próprio Google, temos o Yahoo, temos séries de sites. E eu demonstro aos alunos como prevenir. A primeira coisa é desconfiar. A pessoa tem que entender que quando chega uma notícia, principalmente o grande perigo é o WhatsApp hoje, porque as pessoas repassam sem ler a headline, aquele título chamativo, e não lê todo o conteúdo. E aí acaba repassando uma informação errônea. Às vezes com a intenção positiva. A pessoa recebe uma informação, está ocorrendo determinado evento, vou repassar rapidamente, então fica aquela ânsia de repassar. E ela não tem que ter essa ânsia, ela tem que fazer uma verificação, se perguntar quem que mandou isso. O que ele está querendo dizer? Quais são as dúvidas, quer dizer, que dúvida tem? Por que ele está mandando isso? A quem interessa essa notícia? Então tem que criar essenso crítico. Até onde eu posso repassar uma informação que pode ser falsa. Então a notícia falsa é repassada mais por pessoas do que os próprios robôs que existem na internet. Hoje existem pesquisas, estudos nesse sentido. Os robôs repassam tanto a verdadeira como a falsa. As pessoas repassam mais as falsas, porque elas são mais chamativas. A pessoa tem que perceber que ela pode estar sendo usada. Quando ela se conscientiza que ela está sendo usada, porque alguns grupos que existem no Brasil e em outros países, criam páginas, clones ou páginas de notícias falsas, para provocar os cliques. Com o clique ele vai ganhar alguma coisa com isso. Então parar e pensar. Escuta, eu vou ser usado, vou ser usado com massa de manobra, vou efeito manada. Eu vou fazer com que as pessoas transmitam uma informação errada e alguém está ganhando com isso. Ou ganhando ideologicamente ou ganhando financeiramente. Então a pessoa tem que conscientizar. Não é só repassar. Tem que analisar e criar essenso crítico, como eu falei anteriormente. O aluno às vezes vê um próprio assunto, que nem ontem foi de criminologia, num ângulo diferente, feito por um outro professor, num outro contexto. E aí ele adquire mais conhecimento, amplia a sua visão sobre o assunto. Bem, a nossa ideia sempre foi, na semana jurídica, estabelecer assim um contato entre o curso de direito e a sociedade. Ela tem data em mês de agosto, que é o mês em que os cursos jurídicos chegaram ao Brasil, com a Universidade de São Paulo e a de Olinda. Então essa é a finalidade. Neste ano nós pensamos em trabalhar alguns temas que estão mais em voga. Por exemplo, o novo Código de Processo Civil, a criminologia, as fake news. Então nós fizemos um leque de temas e a finalidade foi levar esses temas à comunidade jurídica, demonstrando que a ciência jurídica, ainda que corra atrás dos fatos, atualmente ela está se repensando, está se modernizando. Então esta foi a finalidade da semana jurídica, mostrar que o direito está atento às mudanças da sociedade. É um evento aberto à sociedade, aos que são alunos de direito nós vamos conceder um certificado de participação e assim como há muitos anos a Unimes faz, dedicou seus esforços para este evento. A nossa preocupação, quando se falava da fake news, está em dados que nós obtivemos de que uma mentira vinculada numa rede social, ela circula muito mais rápido do que uma verdade, inexplicavelmente. E isto é captado pelas pessoas que gerenciam o trabalho junto dessas redes sociais e desta fonte de comunicação. Logo, a finalidade da palestra é alertar aos alunos de direito, alertar à comunidade de modo geral que tenham cuidado e precaução quando tem contato com essas notícias. Procurem a fonte. Então o professor Gaitano, num trabalho maravilhoso que ele desenvolveu, ele fez um estudo muito aprofundado sobre isso, montou essa palestra, que ela foi exposta duas vezes na semana jurídica, na abertura e agora no encerramento, dada a importância de que a sociedade tenha esse conhecimento, principalmente no ano eleitoral, porque com certeza as redes sociais serão usadas para veicular em verdades.